Se você tem dificuldades para aprender matemática para o concurso da ESA, se você já perdeu as esperanças para esse concurso, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira. Fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui. Saiba tudo para a prova da ESA. Repete aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos, pessoal, eu preciso compartilhar mais um dos relatos de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Porque, pessoal, para você entender uma coisa. Que o método MPP é um método que muda a história da vida das pessoas. Ele transforma sonhos em realidade. Quando a gente fala no vídeo e tal, venha fazer parte da família MPP. Vem estudar conosco. Cara, essa prova real, esse depoimento vai mostrar exatamente o que que o método MPP faz com a vida das pessoas. Resumindo, a transformação. Cara, preste atenção nesse depoimento. Presta atenção. Olha que magnífico. Olha que coisa épica. Cara, não estou, sinceramente, eu não estou exagerando. Olha que coisa linda. Vamos lá. Olha o que a Letícia falou para a gente. Boa noite. Boa noite. Me sinto muito grata por ter conhecido o MPP. Estou acompanhando vocês desde o final do ano passado. E no último domingo, gabaritei a prova de matemática por completo aqui na minha cidade. Nos primeiros concursos, preste atenção nisso. Nos primeiros concursos, acertava uma de cinco ou duas de dez. Nessa matéria. E depois de estar acompanhando vocês, no último domingo, olha aqui, acertei dez de dez. Agora é só aguardar. Vocês são os melhores. Letícia Souza Santos. Agora você entende o que é, o que o método, na verdade, faz na vida das pessoas. Quando você segue tudo certinho, você entende a nossa filosofia de ensino. Você é aquele aluno que realmente está focado, aquele aluno disciplinado que vai seguir cada etapa, porque o método do MPP, ele é focado, ele foi feito, na verdade. Na verdade, ele é um processo. Vamos dizer assim. São etapas. Você não pode pular as etapas. Só que o aluno não entende isso. O cara fica de saco cheio e já passa lá para os exercícios. Cara, não faça isso. Siga o método. Repete aí. Siga o método. Essa é a ideia. Por etapas. É um processo. Curso de nivelamento, curso teórico, exercícios. Nivelamento, curso teórico e exercícios. É isso que está lá te esperando no nosso curso. O que é o curso de nivelamento? É o nosso MAB, é o curso de matemática básica. A gente vai lá atrás resgatar aquilo que está perdido. Porque não tem como você aprender alguns assuntos na matemática sem a matemática básica. O problema está lá. Nós detectamos isso há alguns anos atrás. Pô, cara, não adianta só a gente lançar o curso? Pô, se o cara não sabe somar, o cara não sabe fração, o cara não sabe uma potência, não adianta, não vai rolar. Então, pensando nisso, o nosso curso, qualquer curso que você compre aqui no Matemática para Passar, que tenha matemática, ele vai ter esse curso de nivelamento. Então, não estamos brincando. Nós transformamos sonhos em realidade. Olha aqui o relato de mais um membro da família MPP. Olha aqui. De 10, ela acertou 10. Isso vai acontecer com você. Se você acreditar no método, isso vai acontecer com você. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, vamos lá? Vamos iniciar aqui o nosso pagode? É isso aí. Vamos brincar um pouquinho? Hoje, pessoal, está aqui. São 5 temas essenciais para você gabaritar a prova da ESA. Para você perder o medo. Para você perder o medo. 5 temas essenciais. Que se cair na prova, você vai gabaritar. Você vai acertar todos. Eu tenho certeza disso. Então, para início de conversa, vamos lá. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Não deixe de baixar o material da aula. Baixando o material da aula, automaticamente você já entra para a nossa lista VIP MPP. Entrando para a nossa lista VIP, você recebe no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Todas as segundas e quintas. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. E quinta-feira é dia de resumão MPP. Além de ficar por dentro de toda a nossa programação. Por quê? Nesse e-mail que a gente manda o conteúdo, a gente manda para você a nossa programação semanal. Recado dado, no finalzinho da aula, desse aulão, a gente troca uma ideia sobre o curso. Show? Vamos lá. Simbora para a nossa aulinha. 5 temas essenciais para a prova da ESA. Está aí. Nossas redes sociais. Essa daí é do Renato. E essa daqui é minha. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Cara, um tema. O primeiro. 5 temas essenciais para a prova da ESA. O primeiro é logaritmo. Falou na ESA. Falou na prova da ESA. Falou no logaritmo. Não é isso? Então vamos lá. Vamos quebrar a primeira questãozinha. Já estou ajeitando. Já estou ajeitando. Caneta de papel na mão. Cara, simbora. Alegria, energia lá em cima. Vamos juntos nessa. Olha aí a primeira questão. Considerando que log de 2 na base A é igual a 20 e log de 5 na base A é igual a 30. Então, o valor. Olha a nossa perguntinha aqui. De log de 100 na base A é tranquilão. O que eu vou fazer ali? O que eu vou fazer ali? Eu vou desenvolver esse cara. Eu vou mexer um pouquinho nele. Para ver o que acontece. Vamos lá? Está aqui. A parada é a seguinte. Log de 100 na base A. Só que o 100 é a mesma coisa que 10². Sim ou não? Legal? Todo mundo junto? 100 é a mesma coisa que 10². Então, sempre que for possível, você vai transformar o logaritmando numa potência. Então, 100, fatorou. Quem é o 100, na verdade? 100 é a mesma coisa que 10². Perfeito. Aí vai ficar ali. Log de 10² na base A. Já prepara o dedo. Método MPP. Olha o método já entrando. É a técnica do peteleco. Método MPP. Cara, tem expoente no logaritmando? Cara, o logaritmando está com expoente. Já prepara o dedo. Técnica do peteleco. Você vai dar um peteleco sempre. Logaritmando, expoente, peteleco. Já prepara o dedo. Então, eu vou dar um peteleco aqui no 2. O que vai acontecer com 2? O que vai acontecer com 2? Deu peteleco. Ele cai. Só que ele cai multiplicando. Aí você vai lindo. Você vai lindo. Devagarinho. Sem se apavorar. Está gostosinho, né? Está tudo tranquilo. Legal? Vamos lá. Dei o peteleco. O que vai acontecer com 2? Ele cai multiplicando. Aí o guerreiro, né? Sangue nos olhos. Não vai se apavorar. Já mudamos ali a história. Log de 100 na base A já virou isso daqui. Aí, pessoal, tem uma outra propriedade. Utilizamos aqui a propriedade do peteleco. Eu estou mexendo no log. Dá para ajeitar isso daqui? Dá para melhorar? Melhor dizendo, dá para melhorar? Sim, dá para melhorar. Por quê? Tem uma propriedade. A multiplicação vira a soma. Log de B vezes C é log B mais log C. Caramba, Marcão. Tem musiquinha para isso? Log de B vezes C é log B mais log C. Cara, fica cantando. Isso vai entrar na tua mente. Log de B vezes C é log B mais log C. Ou seja, o produto vira uma soma. Por que eu estou falando isso? Que o produto vira uma soma? Quem é o 10? Vê se eu não posso escrever assim. 2 vezes log de 10. Não é isso? Na base A. Quem é o 10? O 10 não é 2 vezes 5? Cara, eu estou indo passo a passo. Eu estou degustando. Eu estou saboreando a questão. Não é isso? 10 não é 2 vezes 5? Então, o produto vira o quê? Uma soma, propriedade. Anota isso aí. Então, simbora. Vai ficar 2 vezes log de 2 na base A mais log de 5 na base A. Perfeito. Perfeito, Marcão. Show de bola. Agora, qual é a parada, pessoal? Ele já te dá esses valores. Ele já te dá esses valores. Log de 2 na base A é 20. E log de 5 na base A é 30. Lindo! Tudo lindo. Agora, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 20 mais 30. 50. 2 vezes 50 vai dar quanto? 100. Sacola. Primeira questãozinha foi para o saco. Qual é o nosso gabarito? Vamos lá, marcar o V da vitória. Letra delta. Show de bola? Beleza? Sensacional, né? Primeira questãozinha. 5 temas essenciais para a prova da ESA. Nosso primeiro tema foi logaritmo. Show? Vamos lá? Seguindo aí com a vida? Simbora para a próxima questão. Próxima questãozinha, pessoal. Está aí, ó. Vamos lá de binômio, né? Binômio de Newton aí. O aluno apavorado. Tal. Mas olha que goiabada. Claro. Isso se você souber a técnica. Se você está ligado aí nos macetes. No método MPP. Se você não está ligado, você vai olhar isso aqui na prova e você vai pular. Com certeza. Você vai pular. Se você não sabe a técnica, você vai pular. Mas a luz chegou. A luz chegou. O método MPP veio para transformar a vida das pessoas. A luz chegou. Simbora para a nossa segunda questão. Está aí. Olha a palavrinha mágica aqui. Vamos lá. A soma de todos os coeficientes do desenvolvimento de E. Então, pessoal, sempre que ele pedir caneta e papel na mão. Eu já faço isso para você anotar. Você só vai aprender quando você anotar. A mente é assim. Você vai anotando e vai memorizando. Toda vez que você fizer um exercício desse tipo, você anota a mesma coisa. Por quê? A repetição vai alimentando a sua mente. E uma hora vai entrar e não vai sair mais. Já vai estar no sangue. Beleza? Por isso que algumas coisas eu não anoto aqui. Eu faço você anotar. A tecnologia ajuda de um lado e prejudica. Mas eu vou dar um print na tela. Eu sou da geração print. Pô, na minha época, irmão, era livro. Pô, geometria plana. Pô, eu tinha muita dificuldade. Pô, vá rir. Peguei o livrinho do Gelsiesi. Peguei lá o livrinho, papirei. Depois do Gelsiesi, fui para o Alencar. Era livro. Na minha época era muito livro. Então, por isso que naquela época, a galera que estudou mesmo, não esquece. Porque de tanto você escrever, a parada fica. Então, anota isso aí. Beleza? Vamos lá, pessoal. Sempre que ele pedir, voltando para a questão. Sempre que ele pedir a soma de todos os coeficientes, qual é a técnica que você vai usar? Você vai usar a técnica do esquece. Esquece a letra. Então, dentro do parênteses, você vai eliminar todas as letras. No caso aqui, seria o X e o Y. Então, sempre. Pediu a soma de todos os coeficientes. Você vai usar a técnica do esquece. Esquece quem, Marcão? As letras. Você vai desaparecer, você vai sumir. Você vai sumir com todas as letras do parênteses. Aí vai ficar só os números. Aí você pensa, tirou as letras, vai sobrar o quê? Só os números. Aí vai virar uma expressão numérica ali, bem simples. Vai ficar 14. Ó, eliminei as letras. Vai ficar 14 menos 13 elevado a 237. Resolvendo essa potência aqui, a gente mata a questão. Aí ficou fácil. Mas se o aluno não sabe desse macete, dessa técnica, ele não faz. Então, vamos lá. 14 menos 13 vai dar 1. Vai ficar 1 elevado a 237. 1 elevado a 237 vai dar 1. É isso? Olhando ali as opções. Qual é o gabarito? Letra brava. Então, resumindo a história. Pediu a soma de todos os coeficientes, você vai usar a técnica do esquece. Esquece que tem letra. Você tira todas as letras de jogada. Você vai sumir com as letras. Aí depois você fica só com os números. Sumiu com as letras e você fica só com os números. Ficou com o número, aí é fácil. Você vai fazer ali a operação matemática e vai achar o resultado. Beleza? Cara, já começa a suspeitar. Sempre que a potência for muito grande, geralmente o resultado é 1 ou menos 1. Geralmente. Mas faz a conta. Tem que fazer a conta. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Gostaram dessa dica? Coloca aí nos comentários se você gostou. Ou melhor, se você está gostando da aula, dos macetes. Vamos lá. Esse foi o nosso segundo tema. Agora vamos para o terceiro. Função. Funçãozinha ali do primeiro grau. A ESA adora isso. Vamos lá. Simbora. Sejam as funções gerais. Se M é igual a F de M, Então, G de M, vem cá. Função. Função. Rima com substituição. Escreve aí no bate-papo. Para eu ter certeza que você está escrevendo. Vou repetir. Escreve aí no bate-papo. Quero ver anotado aí. Função. Rima com substituição. É só isso. Você entender, né, função, você tem que estar ligado. Você vai ficar ligado agora nessa parada que eu te falei. Falou em função, já vai vir na tua mente isso. Função. Rima com substituição. Olha o que ele está falando para a gente. Que M é igual a F de N. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar o F de N. Muito simples. F de N. Aí você vai olhar. O N está no lugar de quem? Do X. Então, aonde tem X, eu vou colocar o N. É uma substituição. Aí vai ficar F de N igual a 5N mais 1. Ó, o N, ele vai entrar no lugar de quem? Do X. Então, vai ficar 5N mais 1. Perfeito? Aí, pessoal, qual é a relação que a gente tem? Que M é igual a F de N. Correto? É o que está aqui. Em outras palavras, M vai ser igual a 5N mais 1. Já tem aqui uma relação importante. Que M é igual a 5N mais 1. Perfeito. Só que ele está pedindo o que para a gente, pessoal? G de N. Vamos encontrar o G de N? Função. Rima com o quê? Com substituição. Não é isso? Aí eu vou olhar. O M está no lugar de quem? O M está no lugar do X. Então, aonde tem X, eu coloco M. Nem troca ideia. Vai ficar, ó. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar 3M menos 2. Perfeito. Então, G de N é igual a 3M sobre 2. Mas olha aqui, pessoal. Vê se eu não posso melhorar isso daqui. No lugar do M, vê se eu não posso colocar esse cara aqui. 5N mais 1. Sim ou não? Sim. No lugar do M, eu posso colocar 5N mais 1 para chegar no que ele quer. Por quê? Olhando ali a resposta, só tem a letra N. Então, o cara tem que ter essa sensibilidade. Pô, tem que fazer mais alguma coisa. Então, qual é a parada que a gente vai fazer agora? No lugar do M, no lugar do M, eu coloco o quê? 5N mais 1. Então, pessoal, olha que lindo. 5G de M vai ser igual a 3 que multiplica. Vou substituir. 5N mais 1 menos 2. Perfeito. Aplicando aqui o chuveirinho, chuveirinho, vai ficar 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3. Isso, menos 2. Mais um pouquinho, 15N, 3 menos 2, 1. Então, G de M é 15N mais 1. Vamos lá, marcar o V da vitória? Gabarito, letra A. Gostaram? Maravilha, né? Dá o seu likezinho aí. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pô, 5 temas essenciais para a prova da ESA. Ah, Marcão, eu perdi. Cara, vai ficar o vídeo aí, não fique nervoso. Paz, energia lá em cima. Preste atenção a partir de agora, porque você vai poder ver o vídeo quantas vezes você quiser, o vídeo vai ficar aí. Então, muita paz e energia. Para de ficar. Cara, cadê o vídeo? Não sei o que, cara, concentração. Chegou agora, concentração. O vídeo vai ficar aí, fique tranquilo. Tá? O que você tem que fazer? Você que está chegando agora, baixa o material da aula que está aqui na descrição do vídeo. Só isso, baixa o material da aula. Show de bola? Então, vamos lá. Vou dar um plus aqui no ar-condicionado. Ficou um pouco quente. E... simbora. Vamos lá. Maravilha. Olha aí, pessoal. questãozinha de polinômios. Vamos lá. Qual é a jogada, pessoal, dessa questão? Sempre que nos depararmos com uma equação do terceiro grau, existem técnicas que nos auxiliam na resolução da mesma. Por quê? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Estamos acostumados com a equação do segundo grau. A fórmula de Bhaskara assume o produto. A galera está muito acostumada com a equação do segundo grau. Então, quando o cara se depara com uma equação do terceiro grau, ele tem que ter, resumindo, algumas técnicas. Ele tem que ter algumas técnicas. Por quê? se ele quiser resolver no braço, peitar a questão, ele vai se machucar. Então, tem que ter técnica. Então, a primeira delas, caneta e papel na mão, é a técnica da soma dos coeficientes. A ideia aqui é a gente encontrar pelo menos uma raiz. Se o polinômio é do terceiro grau, se a gente encontra uma raiz, já facilita a nossa vida. Encontrou uma raiz, cara, você está de cara para o gol. E qual é a técnica? A primeira técnica que você tem que usar é a técnica da soma dos coeficientes. Se essa soma, se essa soma for nula, for igual a zero, significa que o 1 é a raiz dessa equação. Repetindo, se a soma for igual a zero, se a soma for nula, igual a zero, o 1 é a raiz da equação. Com certeza, o 1 é uma raiz dessa equação. Então, vou somar aqui os coeficientes. Os coeficientes, em outras palavras, seriam os números, o valor numérico. Então, vou somar todos esses caras aqui. Vou usar a técnica da soma dos coeficientes. 1 com menos 2 vai dar quanto? Menos 1. Estou somando. menos 1 com menos 5 vai dar menos 6. Menos 6 com 6 vai dar zero. Olha o cheirinho. Ai, meu Deus. Gente, o cheirinho dá maldade. Soma nula. Se o resultado deu zero, cara, não troca ideia, não. Das três raízes, com certeza, uma raiz é igual a 1. Certeza. daí você já vai eliminar um monte. Olha aqui, pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Pode. Tem um aqui. Beleza. Pode ser a letra D? Pode. Também tem um ali. Pode ser a letra E? Não. Não pode ser a letra E. Beleza. Perfeito. Qual é a jogada agora, pessoal? Ou é a letra C ou é a letra D. Correto? Ou é a letra C ou é a letra C ou é a letra D. Como é que a gente vai desempatar isso? Qual é a forma de um polinômio do terceiro grau? Ele tem essa forma aqui, AX3 mais BX2 mais CX mais D. Essa é a forma do polinômio do terceiro grau. para nos auxiliar para não ter que ficar substituindo, eu poderia pegar aqui o menos 3, substituir, ficar substituindo e ver qual das duas atende a questão. Por quê? Se é raiz, na hora que eu substituir, o resultado tem que dar zero. Então, poderia também por esse lado. Só que vamos lá, pessoal. Você vai usar a relação de Girardi. ou você usa a soma ou você usa o produto. É uma tentativa. Começa com a soma. Não deu certo com a soma, você passa para o produto. São técnicas, são tentativas. Olha o inimigo agindo aí. Volta aí, rapaz. Volta aí, cara. Então, vou usar aqui a soma. Qual seria a formulazinha da soma? Soma vai ser igual a menos B sobre A. Aí, quem é o B? O B é menos 2. O B é menos 2. Então, vai ficar a soma das raízes. Isso aqui significa a soma das raízes. Menos menos B sobre A, que é 1. O A vale 1. Menos com menos vai dar mais. Lindo. 2 sobre 1 vai dar 2. Perfeito. Então, a soma das raízes vale quanto? 2. Ah, Marcão, eu assisti aí alguns vídeos e o cara ficou substituindo. Beleza. Só que você vai perder muito tempo. Se você for 1 a 1. Ah, o cara fez para o Briourofine. Também acho que demora mais. Por quê? Se você usar o Briourofine, você vai cair numa equação do segundo grau e dessa equação do segundo grau você vai ter que encontrar as raízes. Vai te dar muito trabalho. Então, esse eu acho o melhor caminho. É uma tentativa. agora, se você não conseguir, aí você passa para os outros métodos. Mas, a ideia é sempre essa. Beleza? Você encurtar. Aí, pessoal, para a gente fechar, a soma é 2, não é isso? Então, na hora que eu somar esses três valores, o resultado tem que ser quanto? 2. O que significa isso aqui? que a soma das raízes vale quanto? 2. Aí, eu vou testar aqui. Menos 3 com 1 vai dar menos 2. Menos 2 com 2 vai dar 0. Só que a soma tinha que dar quanto? 2. Então, a letra C, ela está fora. Com certeza, o gabarito é a letra D. Vamos analisar? Menos 2 com 1 vai dar menos 1. Menos 1 com 3 vai dar 2. Que é exatamente o valor da soma. Então, o gabarito é a letra D. Perfeito? Show de bola? Vamos lá para a próxima questãozinha. Nosso último tema é a geometria espacial. Parte de áreas e volumes. Isso sempre cai na prova da ESA. Então, fique ligado. Áreas e volumes. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Olha aí. Usando uma folha de latão, deseja-se construir um cubo com volume de 8 decímetros cúbicos. a área da folha utilizada para isso será então, já tem que estar na cabeça. Não perde tempo com esse negócio de ficar demonstrando, não. Tem que decorar. As fórmulas é importante que você já tenha elas na cabeça. Imagine, se para cada figura espacial ou geométrica você parar a prova ali e ficar deduzindo fórmula. Cara, tu vai perder tempo. Tu vai perder tempo. Como é que você memoriza a fórmula? Escrevendo. Vamos lá. 10 exercícios de cubo. Você vai escrever 10 vezes a fórmula da área e do volume do cubo. Cara, não adianta. Tu vai ficar batendo ali. Vai ter uma hora que vai entrar suave. Suave. Vai entrar na tua mente. Né? Então, aqui, já tem que estar na tua cabeça. Volume. Qual é a fórmula que determina o volume do cubo? é a elevado a terceira. Então, esse cara aqui tem que ser igual a 8. Então, a elevado a terceira é igual a 8. a vai ser igual a raiz cúbica de 8. Só que 8, ó, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Facão, a igual a quanto? a 2 decímetros. A igual a 2 decímetros. Preste atenção na unidade. A gente está trabalhando em decímetro, ele cai em centímetro. Vou deixar para mexer nisso no final. Vamos lá. Área, que é o que ele está pedindo. O cubo, ele é formado por 6 quadrados. Então, a área do cubo é 6 vezes a área do quadrado. Então, vai ser 6 a 2. Então, a é igual a 6 que multiplica 2 elevado a 2. quanto é que dá 2 ao quadrado? 4. Então, vai ficar 6 vezes 4. Lindo, Marcão? 6 vezes 4, 24. 24 decímetros quadrados. Marcão, não tem isso na resposta. Porque está em centímetro. A gente vai converter. Ó, metro, decímetro, centímetro. centímetro. Então, de decímetro para centímetro, eu ando duas casas. É só você olhar o expoente. Na verdade, eu não ando uma. Cada vez que eu ando ali, agora vale 2. Então, eu estou andando duas casas. É só você olhar para o expoente. Então, agora, uma casa tem o valor de duas. É só você olhar o expoente. Aí, finalizamos. Aqui, 24. Vou andar duas casas para a direita. É a mesma coisa que acrescentar dois zeros. Então, 24 decímetros quadrados é a mesma coisa que 2.400 centímetros quadrados. Equivale. Então, gabarito, letra E de eu vou passar no concurso da ESA esse ano. Então, pessoal, é isso aí. Sensacional. peço a vocês um minutinho da sua atenção para a gente trocar uma ideia sobre o curso da ESA, você que está interessado, você que quer mudar a história da sua vida, igual o relato de uma de nossas alunas, a Letícia. se você quer mudar a história da sua vida, você tem que fazer esse curso com a gente. Beleza? Então, um minutinho, vou apagar aqui e já troco essa ideia com vocês. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Rapidex. Gostaram, né, da aula? Deixem aí os comentários, sugestões para as próximas aulas. Quais os assuntos que vocês querem aí que nós, né, o que que é? Ah, Marcão, quero que você coloque uma questão de geometria plana, matriz, enfim, dá a sua opinião, sugestões, coloca aí no bate-papo, nos comentários do vídeo que vai ficar aí, isso é muito importante para a gente. Vamos lá, pessoal. Rapidex aqui. O que que oferecemos nesse curso para você? Por que que o nosso curso é tão diferenciado? Por que que nós falamos muito do método MPP? Você vai entender agora. Vamos lá. O nosso curso, da ESA. Temos curso de nivelamento. Nivelamento. Temos o curso teórico. Teórico. E temos a parte do exercício, da prática, que entram os simulados, que já tem lá, que já estão gravados, mais os aulões ao vivo. Por que? Já cai direto no seu curso. Já para lá no seu curso. Então, é mais um conteúdo para você estudar. Beleza? É mais um conteúdo para você estudar. E tudo isso aqui tem como base o método MPP, que é um processo. São etapas. Estudar, revisar e praticar. Repetindo. Estudar, revisar e praticar. só que o aluno já começa da prática. É por isso que não dá certo. Pessoal, a matemática, ela pune. Você não pode pular etapas. Por isso que nós falamos, siga o método. Toda hora que você pensar em sair, em pular etapas, siga o método. É como se nós estivéssemos estabelecendo um acordo entre a gente. Não, eu vou ficar assinando a tua mente toda hora. não pule etapas. Siga o método. O que é seguir o método? Você vai estudar o nivelamento, vai fechar o nivelamento. O que você vai encontrar lá? Soma, subtração, multiplicação, equação do primeiro, equação do segundo grau, trabalhar com as propriedades de potência, frações, expressões numéricas, todo esse blá blá blá, lá da tia teteca da matemática básica, você vai aprender novamente. Beleza, está estudando o nivelamento, fechou o nivelamento, aí você parte para o curso teórico. Só que no curso teórico, a gente também pratica ali exercícios. Você já vai começar a praticar exercícios. Por quê? O método, ele é focado na teoria e no exercício. A gente não fica fazendo rodeios. A gente explica, mostra o macete, mostra a técnica e já faz a aplicação. Se você fizer assim, você vai acertar a questão na prova. Questão de prova. Faz assim que você vai acertar. Então, é dinâmico. Você aprende a teoria e já vai para a prática. Aí você vai ganhando autoridade. Por quê? Você está vendo ali, está fazendo ali vários exercícios e você de forma gradativa está vendo que o seu rendimento está aumentando, isso vai inflamando, isso vai gerando uma autoridade. Então, o nosso método é assim. Explicamos, tudo bonitinho e já vamos para o combate. Nessas coisas que você vê por aí de blá, 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 de não sei o quê, cara, aqui é foco total, é imersão. A gente pensa na aprovação do aluno. Então, teoria, prática. Teoria, prática. Então, já no curso teórico, você já vai praticar vários exercícios. Beleza? Então, você está ali se qualificando. Terminou o curso teórico, com certeza, você fez anotações. E nessas anotações, você coloca sempre o que você teve mais dúvida, né? O que você ficou com dúvida no curso teórico. Aí, nessas partes que você ficou com dúvida, você vai fazer uma revisão. Estudar, revisar. Então, você só vai partir para a prática quando você revisar esses assuntos do curso teórico. Revisou, prática. Aí, você vai para os simulados e vai para os aulões ao vivo. Beleza? Combinado? Se nós parássemos aqui, o nosso curso já seria sensacional. Já seria o melhor curso do Brasil para a ESA. Só que fomos além. Aí, entra a história do bônus. Vem comigo para eu te mostrar aqui, Rapidex. O bônus. O que estamos colocando como bônus? Temos aqui cinco. Colocaremos para vocês cinco simulados interativos. O que seriam esses cinco simulados interativos? É o mais importante do curso. É o treinamento real. Por quê? vai ter um temporizador. Vai ter todo um cenário de prova. Então, ali você realmente está se testando. Porque tem tempo. Você está fazendo e está olhando para o tempo, igual na prova. E, no final, acabou o tempo para tudo. aí, dá o teu percentual de acerto. E você, embaixo, pode conferir todas as questões. Porque tem um vídeo gravado lá com toda a solução do simulado. Pô, Marcão, que bacana. É, mas tem mais coisas. Segura a onda aí. Temos os cinco simulados interativos. e temos aqui sete ou seis. Não me recordo muito bem. Temos aqui apostilas. Acho que são seis ou cinco apostilas. Não lembro. Apostilas comentadas. Comentadas. Colocamos apostilas comentadas de matemática. Eu falo toda hora e acabo esquecendo. É muito curso, cara. Mas tem vídeos aí que eu falo. Esquecei. Não me recordo. O importante é a quantidade de questões. São mais de 500 questões comentadas em PDF. Cara, se você fosse pagar por tudo isso aqui, teu curso ia dar mais de 400 reais. Teu curso ia passar esse valor de 400 reais. Só que só que pensando em vocês ó o curso tá 60% deixa ele ali 60% off. 60% off. Você vai pagar por isso tudo R$ 159,90. Por isso tudo aqui você vai pagar R$ 159,90. Tá? Você pode pagar no cartão de crédito parcelando em até 10 vezes sem juros ou no boleto. Você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto. O seu investimento diário é bem pequenininho. É centavo. Aí a pergunta de sempre. qual é a sua prioridade? Eu sempre falo isso. Qual é a sua prioridade? É comprar um relógio maneiro? É andar com tênis na marca? Beleza. Vai fundo. Vai fundo. Eu não critico ninguém. A vida é assim. Tem dois lados. e os dois lados dependem aí de você. Você é o maior culpado. Você é o guia. Para onde você vai? Está o certo e está o errado. De repente o que é errado para mim é certo para você. Eu te respeito. mas depois não reclama. Por quê? A vida vai te jogar no chão várias vezes. Ela vai te testar várias vezes. Errar é um ano. Você vai errar uma vai errar duas três quatro cara mas uma hora você tem que acordar porque o tempo não para. O tempo não para. Vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e não vai dar tempo. A oportunidade passou aí vem filhos enfim vem todas essas coisas que realmente fazem parte da vida e a gente não tem folha porque tem outras variáveis aí envolvidas. Está legal? Então reflita a conversa aí com seus pais porque é um investimento que vai mudar a história da vida de todo mundo. Viu o relato da Letícia? Muito bacana, né? Agora vamos a nossa mensagem. Vou até repetir essa mensagem aqui porque eu achei ela muito legal. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. Esse alguém é você. O primeiro passo é você acreditar que o seu sonho vai virar realidade. Só que ele vira realidade né? Sonho se torna realidade através de muitos trabalhos através de muita dedicação disciplina né? Saber utilizar a palavra não quando as pessoas começam a entrar na sua história porque eu sempre falo isso né? Ah, mas como é que as pessoas entram na minha história? Cara, os seus amigos as pessoas que convivem com você olha o inimigo agindo ainda bem que acabou a aula ainda bem que acabou a aula né? Pessoal, as pessoas que convivem com você né? Seus amigos né? Galera da cervejada a galera da balada aprenda a dizer não né? É isso aí aprenda a dizer não pô, não eu não vou porque eu vou estudar o cara pô, que otário mané pô, vamos lá pô, open bar pô, mulherada cara carnaval tem todo ano páscoa tem todo ano ah, vou viajar feriadão vai, vai lá depois não reclama ah, depois vem ah, não passei eu estudei estudou não né? sábado e domingo você saía sábado e domingo você saía pra balada você só estudava de segunda a sexta ah, Marcão eu vou estudar e sábado e domingo eu fico muito estressado beleza beleza depois não reclama né? o seu concorrente ele estuda sábado, domingo e feriado é isso aí é isso aí por isso que ele vai estar lá fardado e você vai estar ano que vem aqui estudando de novo né? ou até mesmo desistir porque existem duas pessoas né? aquela que desiste e aquela que não desiste tem um cara que já toma uma porrada e já sai fora né? cara, reflita faça uma reflexão da sua vida a prova já está aí em agosto né? dedicação imersão total vamos juntos pra cima vamos estudar cara e mudar a história da sua vida a nossa função aqui é transformar sonhos em realidade e a gente vai além do dinheiro a gente gosta de dinheiro? lógico a gente precisa pagar nossas contas? com certeza gostamos de viajar? gostamos de coisas boas? sim só que temos um propósito qual é o propósito? ajudar um maior número de pessoas não tem dinheiro que pague isso quando a gente olha lá um membro da família MPP colocando um relato daquele cara sem palavras pô Marcão eu acertava duas de dez agora eu gabaritei a prova depois do método da MPP acertei dez de dez acabou ganhei meu dia acabou lindo vou tomar um chopin que eu mereço e comemorar meu propósito cheguei a minha missão essa é a minha missão quando eu saí da marinha muitas pessoas me criticaram deixou de ser oficial para ser professor porque a caminhada é longa nada acontece de um dia para o outro para chegar até aqui foi sinistro a caminhada foi longa então naquele início você vai encontrando dificuldades como todo mundo início de profissão profissão nova a gente não sabe os caminhos a única coisa que eu sabia é que eu tinha que estudar muito e que eu tinha uma missão que era transformar a sua vida mudar a história da sua vida então pessoal é isso aí se deixar eu vou falando mas cara reflita aí faça uma reflexão falta pouco para a gente conquistar essa vaga e cara juntos conseguiremos beleza um forte abraço fiquem com Deus e matemática é o que? para passar valeu pessoal tchau